Música Três pessoas foram presas na capital suspeitas de assaltar motoristas de aplicativos. O Eliton de Miranda Silva de 23 anos, o Ayla Jonafarrelli de 19 anos e o Mar da Rocha Tinoco de 25 eram investigados havia um mês. Os três são acusados de assaltar motoristas de aplicativos de transportes na capital. O Ayla era quem solicitava as corridas. O grupo foi preso no Nova Cidade, zona norte da capital. Uma arma falsa e celulares foram apreendidos durante a ação. De acordo com a polícia, o trio planejava cometer mais um assalto a motorista de aplicativo. Um quarto integrante, identificado como Josué Silva Sato, continua foragido e está sendo procurado pela polícia. A Uayla, juntamente com o Japa, que é o Josué que está foragido, eles chamavam pelo aplicativo, ingressavam dentro do veículo, levavam até determinado local onde o Eliton já estava esperando. Lá nesse local eles anunciavam o roubo, deixavam o motorista em algum local, o ermo, e revendiam o veículo para o receptador. E o Mar, conhecido como Charada, estava foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim e vai voltar para o sistema prisional. Já o Eliton e o Uayla serão indiciados por roubo majorado e associação criminosa. E um bebê recém-nascido morreu em um hospital no interior do estado. O menino, segundo familiares, teria ficado mais de 24 horas em uma incubadora improvisada com um balde. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Foi isso mesmo. A mãe deu entrada na quinta-feira, dia 8 de março, o parto foi realizado na sexta e o bebê morreu no sábado. Ele nasceu todo roxo e com problemas respiratórios. A direção do hospital precisou improvisar uma incubadora com um balde, porque o hospital não tem. A direção vai abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu e a Suzã informou por meio de nota que chegou a enviar uma UTI aérea, mas o bebê já havia morrido. A Secretaria de Saúde também informou que vai comprar uma incubadora para o hospital regional de Lábrea. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. As obras para a instalação da rede de drenagem na Avenida de João Batista devem se estender por toda a semana. Até o término dos trabalhos, todas as faixas azuis da capital estão liberadas. Já são quatro dias de trabalho. As obras são para colocar uma nova tubulação e implantar a galeria subterrânea. A antiga tinha 41 anos. A derrubada de um muro de concreto, a troca de postes de energia e a chuva tem atrasado os trabalhos aqui na Djalma Batista. O que se pode ver é que o ritmo continua intenso para a conclusão das obras. A Seminfe quer liberar a Djalma Batista ainda essa semana, mas não há garantias de que as obras vão terminar até sexta. O tempo não contribui para que a gente acelere as obras. A gente tem que obedecer essas condições do tempo. Avançamos muito ontem, você viu que avançou. Praticamente as principais foram colocadas, que é a travessia com a tubulação. Estamos fazendo agora uns trabalhos complementares para poder começar o aterro. A interdição desse trecho da avenida de Djalma Batista mexeu com o trânsito na cidade. Por isso, mais de 100 homens estão envolvidos na organização do tráfego. E as faixas azuis das avenidas estão liberadas aos motoristas até o término das obras. Os motoristas reclamam do fluxo. Trabalhando nessa área aqui, levava em torno de média de 15, 20 minutos para vir da sua casa para o trabalho. Agora é 40, 50 minutos, uma hora. Hoje o Museu do Homem do Norte completa 33 anos de história. Lá é possível encontrar um retrato do cotidiano do caboclo e do indígena da região. São mais de três décadas contando a nossa história, a teoria e a prática dos rituais indígenas. Dona Ana chegou do sul do país ontem. A visita ao museu já fazia parte do roteiro da viagem a Manaus. E a parte aqui dos rituais é muito interessante, porque conta rituais de passagem desde as crianças, como que elas espantavam os medos, eram disciplinadas. O que vocês acabaram de acompanhar é só o início da história do Homem do Norte. Aqui nós temos a juta, temos também o guaraná e mais ao fundo, a borracha e a castanha. Os primeiros produtos comercializados. Para mostrar que nós começamos na arqueologia, passamos pela parte indígena, chegamos no caboclo e nada melhor do que terminar na parte tecnológica, que é nas portas do distrito industrial, a qual alavanca até hoje a nossa economia. Para comemorar o aniversário do museu, na sexta-feira, às nove da manhã, uma mesa redonda sobre o artesanato indígena vai ser realizada. As visitas são gratuitas, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo, na nossa página no Facebook ou ainda no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri